Com pouca idade Com os pagos me criei galderiando Pois quem bebeu água de cima da serra Para voltar saudade vive torturando Logo que pude voltei pra rever meu berço Emocionado eu cheguei quase chorando Eu não sabia que uma serrana de trança Desde criança lá estava me esperando Eu nunca mais pude esquecer seu nome Nem seus cabelos da cor do pinhão O seu olhar não sai mais dos meus sonhos Você não sai mais do meu coração Eu nunca mais pude esquecer seu nome Nem seus cabelos da cor do pinhão O seu olhar não sai mais dos meus sonhos Você não sai mais do meu coração Na minha vida já passei muito trabalho Por este mundo quase de tudo já fiz Da vida chucra já levei muitos piá-los E enfrentei tudo que o destino quis Conheço o Rio Grande do Sul de ponta a ponta Do litoral, serra, missões e fronteira Meu coração só encontrou felicidade No coração de uma serrana altaneira Eu nunca mais pude esquecer seu nome Nem seus cabelos da cor do pinhão O seu olhar não sai mais dos meus sonhos Você não sai mais do meu coração Eu nunca mais pude esquecer seu nome Nem seus cabelos da cor do pinhão O seu olhar não sai mais dos meus sonhos Você não sai mais do meu coração E neste shot largado eu quero mandar o meu abraço Lá pro grande amigo Clido E para o Luiz Brito Em São Borja tem uma bela fazenda Com muita terra coberta de pinheirais Cavalo bom e cães que me ajudam no campo Roças de trigo, cana, milho e parreirais Lá no meu rancho tem uma China e tanto Me dá carinho, muito amor e muita paz Eu e essa China de um par que se combina Temos dois filhos e ela diz que ainda quer mais Eu nunca mais pude esquecer seu nome Nem seus cabelos da cor do pinhão O seu olhar não sai mais dos meus sonhos Você não sai mais do meu coração Eu nunca mais pude esquecer seu nome Nem seus cabelos da cor do pinhão O seu olhar não sai mais dos meus sonhos Você não sai mais do meu coração Também vai o meu abraço Um grande fazendeiro lá da cidade de São Borja Amigo Fábio Rocha E também para o companheiro Dourado Qualquer dia eu vou ler a perna por aí